É isso aí pessoal, o canal não fique parado, mais uma vez aqui na cidade de Aroeira, no Britão Para acompanhar mais um jogo do campeonato Aroeirense 2021 E hoje convidamos a você que está nos assistindo A assistir conosco o jogo entre Independente e Autosport Categoria aspirantes, em seguida faremos mais um vídeo da categoria titular É isso aí pessoal Vamos acompanhar esse jogão E aí pessoal, jogão de bola E o alto E aí pessoal, o canal não fique parado Valeu Falta para o time do Independente, oportunidade de bola na área Tem bola na área para o time do Independente Saiu, a bola ficou viva na área Bateu, passou perto É isso aí pessoal, quase o primeiro gol do time do Independente Autorizado, mais uma bola na área Autorizado, mais uma bola na área Júnior deslocou, chutou Ficou viva Continua e já detira pelo time do Autoesport Vamos acompanhar Vamos acompanhar Bola novamente Bola novamente, o Juiz manda seguir, chutou Fica na mão do Rodô Vem bola na área Vem bola na área Vem bola na área Novamente para o ataque para o time do Independente Autorizado Escantei, passou por cima Nada, só tiro de método para o time do Independente Tá no gol, tá no gol É daí, bola na área para o time do Autoesport Autorizado Autorizado, chutou direto Por cima, passou perto Bora, sobra novamente para o Autoesport Vem direto na mão do goleiro Já sai jogando o goleirão Vai, vai, vai E o gol sai Bora para o time do Autoesport Tocou no meio Vai chutar O Anderson, dá um chapéu Soltou para ele Vai chutar Vai Essa faz parte da comissão do Independente E aí, o que é que tá achando do jogo? Tá meio equilibrado Tá meio equilibrado Mas tão confiante? Tão, nós tão confiante Pois é, boa sorte aí para o Independente Também para o Autoesporto, boa sorte aí E que faça um bom jogo, valeu Andressa Tchau Vem bola na área Subiu A bola ficou viva, vai sobrar pra quem chutou Já tinha falta ali para o time do Autoesporto Na área, o Júnior lança na mão do goleiro E o Júnior já tem falta em cima do goleiro Rodolfo Já sai jogando para o time do Independente É, Víctor sai tocando Bate Jadim Júnior domina, dá aquele lençol bonitinho Vai continuar, quer bater Leva E tem mais uma falta ali no meio do campo Bola na área Passou Demais É o Rogério ali que tentou lançar Na área autorizado Passou Ele já tem impedimento ali na jogada Passa de falta Vamos acompanhar, autorizado Vem bola na área Na mão do goleiro Rodolfo Que já sai jogando, é jogo rápido Bota novamente para o Independente que vem bola na área É isso aí pessoal, o canal não fique parado É isso aí pessoal, o canal não fique parado É bora para o time do Autoesporto Ao final do primeiro tempo Zero a zero Mas foi jogão Jogo corrido E o segundo tempo Zero a zero Vamos acompanhar E o Autoesporto vai para cima Vai lançar na área Pediu falta Vem em cima do zagueiro Chutou E o jogador fica caído ali no chão Paralisado o jogo para atendimento Jardim vai lançar Subiu Voltou de bicicleta Chutou Mas já estava paralisado Segundo juiz A bola pegou na mão O jogo bem jogado O time do Independente vai levando Passou Tenta levar Solta Bolão Vai chutar Chutou Chutar Fica pedindo falta O juiz manda seguir É isso aí pessoal Jogão de futebol Entre Independente e Autoesporto É bola para o time do Autoesporto Vem bola na área Passou por cima Subiu Já tinha falta em cima do zagueirão Vamos brigar pela primeira bola É nossa Boa Vem bola para o time do Independente Gordinho vai ficar E o jogo fica lá em Cajá É isso aí Autorizado Cobrança de falta para o time do Independente Vem bola na área Subiu Viajou Ficou nas mãos de Rodolfo Que já sai jogando É rápido É jogo rápido Vai lançar para o time do Autoesporto Ali no meio Bola na área Para o time do Independente Subiu Subiu Ficou na mão do goleiro Quase trave Essa passou por perto O goleiro fez uma grande defesa Vem bola na área Subiu Viajou Volta Para o time do Independente Que tira E o juiz da falta Para o time do Independente Autorizado Chutou Viajou a bola Fica na área Viva Bate e rebate E o juiz já dá falta Para o time do Independente Bola para o time do Autoesporto Vem bola lançada na área Acompanhar Bola Passou Chutou Passou perto Volta novamente Fica viva Na cabeça da área Continua E a bola fica Com o time do Independente Que tenta levar Vai levando O time do Independente Chutou E defesa E defesa Voltou para trás Bateu Mas defesa Rapaz Rapaz Autorizado Autorizado Valeu Valeu galera